Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um novo quadro do canal O que mudou? Neste vídeo vamos falar da novela Espelho da Vida Vocês sabiam que alguns dos atores que fizeram um dos personagens foram mudados? Não seriam esses atores? Vou passar para vocês quais são esses atores neste vídeo A novela Espelho da Vida que foi ao ar do dia 25 de setembro de 2018 A 1º de abril de 2019 Tem algumas curiosidades também relacionadas à novela Que eu queria informar vocês neste vídeo A novela substituiu Orgulho e Paixão E depois foi substituída por Órfãos da Terra A novela teve 160 capítulos e durou aproximadamente um pouco mais que 6 meses Vamos conferir então todas essas curiosidades E também quais são esses atores que iriam interpretar os atores principais da novela E recusaram por algum motivo ou outro Confiram neste vídeo então o novo quadro O que mudou Uma das coisas que mudou foi o título da novela Que seria O Avesso da Vida Mas depois ficou Espelho da Vida A primeira temporada que foi gravada por aproximadamente 2 meses De 27 de julho de 2018 Até alguns dias antes de sua estreia Teve a sua primeira temporada em 4 cidades de Minas Gerais Não foi usado cenário nesta primeira temporada Essas cidades foram Carrancas, Tiradentes, Mariana e Ouro Preto Outro detalhe é que ela não teve o último capítulo reprisado Devido a reclamação do público Que reclamou que a novela, que a Globo estava terminando as novelas No meio da semana E que o reprise estava sendo feito também no período da tarde O que impossibilitava muitos de assistirem Devido a este ocorrido O seu último capítulo não foi reprisado Essas são algumas das curiosidades Relacionadas à novela Espelho da Vida No qual teve alterações Vamos também conferir quais desses atores foram substituídos Confiram o vídeo então Personagem principal da trama Cris Valencia Interpretada por a atriz Vitória Estrada Do qual vocês estão vendo as imagens Mas vocês sabiam que a primeira a ser anunciada Para fazer a Cris Valencia Foi a atriz Isis Valverde Do qual recusou o papel por estar grávida Depois disso Foi cogitado Paola Oliveira Onde também foi convidada Mas foi deslocada para fazer a novela Dona do Pedaço E também para não repetir os mesmos atores da novela Além do Tempo Rafael Cardoso Aline Moraes E Paola Oliveira Bianca Bim Camila Queiroz Sufi Cherlotti Foram também convidadas Para interpretar a Júlia Castelo Cris Valencia Até que Vitória Estrada Foi escalada para o papel Por ter aí uma boa repercussão Na novela Tempo de Amar Outros atores que foram cogitados Foi Alexandre Nero Queria viver a lã Mas foi considerado velho demais para o papel Sendo assim Oficialmente foi convidado O ator João Vicente de Castro Do qual fez a lã Danilo Danilo também foi cogitado Gabriel Leone Mas foi considerado jovem demais para o papel Sendo assim Oficialmente foi convidado Rafael Cardoso Do qual fez o papel de Danilo Breton Muito bem pessoal Chegamos ao final Espero que vocês tenham gostado Dessas curiosidades E se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Qual foi o personagem principal Que vocês mais gostaram da novela Deixem aí nos comentários Para que dessa forma nós possamos Interagir um com o outro Sejam todos bem vindos ao canal Vou fazer mais quadros De outras novelas Com outras curiosidades Relacionado a esse tipo de assunto Para mudar um pouco Para ser um pouco da rotina Sejam todos bem vindos Agradeço a participação de todos E vejo vocês Nos próximos vídeos Valeu pessoal E vejo vocês